Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu comecei atrasado Nos episódios anteriores, ó galera, foi assim que ficou o resultado final Eu vou ter que desmontar tudo que eu montei até agora E aí galera, esse foi o resultado final aqui da iluminação e das tomadas do estúdio, né? Bom, já foi destruído todo o rodapé, né? Porque pra fazer a instalação eu ia ter que tirar esse rodapé pra colocar Então eu acabei esquecendo de gravar esse processo E agora a gente começou a dar o acabamento aqui no rodapé Pra poder começar a instalação do novo piso As tomadas todas já tiveram uma fiação passada, né? Então já tá tudo mais ou menos no jeito Colocamos aqui, tudo certinho E aqui a gente teve um problema, né? Quando eu falei pra vocês que eu passaria os HDMI por dentro e subiria aqui Eu esqueci que esse tubo não é de uma polegada Ele é de 3 quartos, acho Então não vai dar pra passar o HDMI por aqui Então o esquema aqui vai ser só o cabo de rede Que a gente vai passar por aqui e vai levar até o PC E o HDMI sim vai subir por aqui Então eu vou ter que fazer só esse caminho A gente já colocou os dois bocais aqui Que vão ser responsáveis pela alimentação dos monitores Então eu não vou precisar passar todo aquele cabo espesso das fontes de alimentação E o furinho pra prateleira puxar energia também já tá aqui Então tá tudo mais ou menos de estrutura do jeito Se eu quisesse montar meu setup agora eu já conseguiria Mas como ainda serão feitas outras coisas aqui Vou esperar terminar E logo logo eu mostro pra vocês como tá ficando Tem essa paleta aqui que eu achei muito bonita Tipo eu gostei de todas as cores Mas eu acho que eu vou levar essa aqui já pigmentada Eu ia pigmentar eu mesmo Até comprei o corante preto pra fazer Só que eu tô achando que compensa mais já pegar aqui e pronta Que eu achei bem bonito Com cinza fosco bonito pras paredes e tal E tá num preço ok aqui Tá tipo R$129 é o preço da tinta branca Então achei que ficou bem legal Vou levar essa Peguei uma tinta branca pro teto Massa acrílica pro cimento queimado que eu vou fazer na parede de setup Peguei uma lixadeira pra dar uma geral na mesa E depois isso aqui eu já tenho um esquema feito Então vai dar certo aqui Coloque o produto na sacola Olha aí R$250,00 gastos Tinta Massa acrílica pra fazer o cimento queimado Lixas e a fixa Agora bora que tem que pintar o negócio todo hoje Bom galera Estamos começando hoje o terceiro dia Já foi feito o acabamento com a lixa nas paredes e no teto Vocês podem ver que tem pó pra caramba E agora o lance é que vai começar a passar massa corrida por toda a parede E na sequência vai ser feito o acabamento com tinta Pra depois retomar a instalação de todas as pecinhas das tomadas E do filtro E do trilho A gente já selecionou um piso A moça vai vir aqui depois de amanhã já fazer a medida certinha No final de semana eu devo pintar essa parede de cimento queimado E na semana que vem o piso já tá instalado E aí provavelmente até o final de dezembro o setup já está de volta no lugar E aí Fala galera Quarto dia começando E hoje vamos começar com a pintura O piso já foi comprado Acabei de comprar Vou colocar o rodapé branco Um piso mais cinza Que vai ser o vídeo da semana que vem Porque eles vão instalar na segunda E eu vou gravar tudo e mostrar pra vocês Tinta aberta Vamos começar com tudo E hoje vamos ver o resultado das paredes prontas Semana que vem o piso E na semana seguinte Provavelmente a primeira semana de dezembro Teremos o estúdio de volta Tô muito ansioso Ontem já foi feito o teto Tá impecável Trabalho muito bem feito E vamos que vamos Que hoje vai ficar top Tchau 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 Fala galera Vou começar aqui a última pintura Né Todas as paredes já estão pintadas E essa aqui eu decidi que vai ser um cimento queimado Mais ou menos na mesma tonalidade que essa aqui Né Um cimento queimado claro Pra dar destaque na parede do setup E eu mesmo vou fazer Já apliquei aqui a fita crepe Pra eu separar os materiais Vou mostrar aí pra vocês tudo que eu usei E acho que vai ficar legal Essa parede aqui Com um destaque Ó galera Pra fazer uma semente queimada Eu vou usar Massa acrílica Dessa aqui É a mais vagabunda que tem Corante preto Esponja Água E um balde Eu vou misturar tudo Vou pegar a esponja E literalmente vou lavar a parede com essa mistura Não tem segredo Bora lá Ó galera Deixei um pouco mais claro aqui A cor do meu atual Mas o lance aqui é pegar o ponto É que vai ser difícil de ver com a luz assim Pegar o ponto Deixei um pouquinho mais claro Do que essa parede Um pouco mais claro do que a que tá lá no meu setup atual Porque como o ambiente aqui é pequeno Eu fiquei com medo de ficar muito escuro e escurecer Mas qualquer coisa Na pior das hipóteses Na segunda alemão Eu pigmento um pouco mais Vamos ver Começar a passar aqui pra descobrir O lance da aplicação também é bem fácil Olha Literalmente você pega uma esponja Uma espuma Essa aqui eu comprei em uma loja de material de construção Ela vem ainda desse tamanho E cortou um pedaço Que quando é menorzinha É melhor pra passar nos cantos Então agora eu vou começar justamente pelos cantos Vou umedecer um pouco ela pra ela ficar mais maciazinha E vou vir ali só E dou o recorte Terminando o recorte Pego aquela maior zona ali E aí venho aqui no meio É isso Vamos começar Olha galera Aqui não tem segredo tá Fiz a misturinha agora que eu ensinei Xuxa aqui Enchi ela de De massa E cara Aqui não tem segredo Tipo quanto mais zoneado Melhor Eu curto fazer em estrela Já fiz umas cinco paredes assim Todas as vezes eu Prefiro fazer assim Mas tipo Você pega essa lá aqui E vai Não tem segredo Só vai E aí vai ficando esse Efeito aí de manchado Que vocês perguntam tanto Olha aí galera Depois da primeira demão Ficou assim A gente vê que tem algumas manchas Mas ainda tem várias Vários pontos de falha E o ideal é agora Aqui nessa última demão Exatamente igual as outras Xuxa e esponja lá Que preencha todos os espaços Que tem em branco Vamos lá Que tem Só mais uma demão Para a parte Estética das paredes Ficarem prontas Olha aí galera Paredes completamente finalizadas Todas as tomadas instaladas Colocamos aqui Interruptor inteligente Colocamos aqui Tomadas Para todos os lados Acho que No total Dão Instaladas 26 tomadas Nesse quarto Porque a minha maior Reclamação aqui Eram as tomadas E o que deu mais trabalho Aqui foi justamente isso Passar tomada Para todos os lados Aqui Foram instaladas Cinco tomadas E ficou um livre Que vai sair daqui O cabo de rede Então o cabo de rede Chega ali Ele vai conectar No AX3000 Que é o roteador Do AX3000 Vai sair outro cabo Vai entrar naquela parada Vai cruzar toda a parede E sair por esse aqui E ligar no PC Aqui tem esse buraco De propósito Que vão passar os HDMI's DisplayPorts Então os HDMI's Saem aqui do PC Dessa lateral Vão por baixo Da mesa Entram aqui Sobem Para cá E sobem para cá Sim teremos dois monitores Se eu quiser Colocar eles na parede Não aparecerá As duas tomadas As duas tomadas É pelo mesmo motivo Para ligar os monitores Reto aqui Então não vai precisar Passar a fonte Do monitor Aqui tem um espelho cego Deixa eu pôr Estava assim Que eu tive que dar Uma recalchutada E aqui tem essa antena Do ET-VILU Que é para Para pôr a prateleira Então como aqui vai ter Uma prateleira Eu queria um ponto de luz Só que eu não queria Uma tomada inteira Porque eu queria que ela fosse Mais flexível E aí aqui eu consigo Manusear ela Para deixar ela Mais discretinha Mas isso aqui é detalhe Depois eu Eu ajusto certinho Para ver como é que vai ficar Mas basicamente O que tem para mostrar Para vocês é Essa semana é isso Estou bem feliz aqui As coisas ficaram bonitas Do jeito que eu esperava Amanhã Vou instalar o piso E aí eu vou gravar Para a semana que vem Para mostrar para vocês E amanhã mesmo Provavelmente eu já desço As minhas coisas de novo Finalmente Para 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 deixar tudo pronto Vou mostrar para vocês O piso O piso que eu escolhi Foi esse aqui Não dá para ter muita noção Mas ele é meio cinzinha Meio cinzinha, claro Eu peguei Laminado mesmo Porque o vinílico Estava muito caro E aí acabei pegando Esse aqui Que é de boa qualidade Estava em promoção Eu gastei R$1.400 Com piso Rodapé Instalação Achei que ficou um preço Aqui Lá tem praticamente Oito metros quadrados Foi o lugar mais barato Que eu consegui achar Esse aqui é clicável Então se você quebrar Você troca só uma lâmina dessa E não todos Então isso é bom E o rodapé Eu peguei um rodapé branco De oito centímetros Também Então amanhã vou instalar Os R$1.400 já estão com rodapé Então amanhã a moça Vem instalar Vai ficar top Estou animado Bom, meu setup Está aqui provisoriamente Então amanhã vou descer tudo Mas subir até aqui Só para encerrar o vídeo Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Deixe um like Se for possível E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo